Olá povo de São Luís, sou Criuzamar de Pinho, mulher negra, quilombola e da periferia, assistente social e mãe. Hoje eu sou vice do Duarte com o número 40 e quero agradecer cada um e cada uma que somou conosco nessa campanha linda, maravilhosa e participativa. Nós somos o time do Lula em São Luís e lhes convido a somar conosco nessa reta final de campanha para que juntos e juntas nós possamos construir uma São Luís socialmente justa e inclusiva para todos e todas. Obrigado.